Se sua herança é humilde, fique satisfeito com sua porção terrena, pois pode ter certeza de que é a mais adequada para você. A sabedoria infalível ordenou o seu lote e selecionou para você a melhor e mais segura condição. Imagine que um navio grande precisa ser trazido para o rio, mas em uma parte do riacho há um banco de areia. Alguém poderia perguntar por que o capitão dirige para a parte mais profunda do canal e se desvia tanto de uma linha reta. Sua resposta seria, porque eu não conseguiria colocar meu navio no porto se não fosse pelo canal profundo. Então, pode ser que você encalhe e sofra algum naufrágio se o seu capitão divino não o guiar nas profundezas da aflição, onde ondas de problemas ocorrem em rápida sucessão. Algumas plantas morrem se tiverem muito sol. Você está plantado onde recebe a luminosidade e o calor adequado. Você é colocado ali pelo Deus amoroso, porque somente nessa situação produzirá frutos com perfeição. Se qualquer outra condição fosse melhor para você do que aquela que você está agora, o amor divino o colocaria lá. Você é colocado por Deus nas circunstâncias mais adequadas. Pegue sua própria cruz diária, é o fardo mais adequado ao seu ombro e será mais eficaz para torná-lo perfeito em toda boa palavra e no trabalho para a glória de Deus. Ó Deus, o Senhor conhece meu coração. Quando resmungo e reclamo da minha vida, que parece mais difícil em comparação com os outros, falo com o meu coração, sussurre suavemente um lembrete de que seus planos são os melhores para mim. Amém. 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 Amém.